Vamos brincar? Brincar é para os fracos Brincar é para o perdedor Não tenho motivo para brincar Só que essa é a Vandinha Nós somos a Vandinha Agora eu vou comer o meu cuscuz sozinho Oxente, me dê um poiquinho Mas Vandinha, o cuscuz é amarelo, ele é uma cor Eu tenho alergia a cores A carne de escola do meu só É bom É que sobra mais para mim Eu já estou morta mesmo Eu já estou morta mesmo Eu já estou morta mesmo